Meu nome é Adriano Cruvinel, eu sou especialista de infraestrutura cloud, principalmente em Azure, que é o meu foco. Conheci o Guilherme Maia através da internet, através dos vídeos, das aulas, que ele disponibiliza no YouTube de forma gratuita. Eu achei um conteúdo muito interessante e através disso eu pude conhecer dois cursos que ele leciona, que são o curso do Azure Expert, onde eu faço parte. Inclusive, tenho aqui a minha camiseta do time de Azure Expert e além disso também eu entrei após eu começar o curso, que eu achei bastante interessante, com um conteúdo muito bom. Então, eu entrei para o time de mentoria, onde são alguns alunos ali selecionados e a gente faz um grupo fechado aí, com um curso aí de aproximadamente seis meses, um pouquinho mais. Mas, cara, o Guilherme é uma pessoa fantástica, ele passa um conhecimento com muita propriedade, os cursos dele são excelentes, eu me desenvolvi bastante na minha carreira, nesse período que eu estou com ele principalmente da mentoria, tirei já algumas certificações, a Z900, a Z104, a SC900, estou com as certificações 303 de arquitetura e 304 agendada para terminar a trilha de infraestrutura. Pude fazer com o auxílio dele também alguns projetos na empresa que eu atuo, como por exemplo, a gente justamente implementou lá a arquitetura de HubSpock, migração de contas, migração de CSP para Enterprise Agreement, fizemos também todo o projeto lá de DR, o Guilherme, ele contribuiu bastante com isso, inclusive me ajudando aí fora o curso, né, fora, vamos dizer assim, ali o que estava combinado, ele ajudou bastante fora isso, né, é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa que contribuiu bastante aí com o meu crescimento, hoje eu estou na carreira Cloud, posso falar que eu fiz realmente essa transição, né, de infra-raiz para infra-cloud, e eu só tenho agradecimentos aqui a fazer ao Guilherme Maia, esse MVP da Microsoft, que além do conhecimento que ele tem, é uma pessoa muito legal, uma pessoa fantástica que está aí sempre para nos ajudar, tá bom? Faça esse vídeo aqui, pessoal, quem puder participar aí do curso do Azure Expert, ou também, né, da mentoria Arquiteto Cloud, vai para cima que vai fazer diferença na carreira de vocês, tá bom? Valeu, Guilherme, obrigado!